A abertura do seminário de participação social na América Latina mostrou nessa manhã, meu juízo, a riqueza do encontro entre experiências diferenciadas da democracia na América Latina. Eu penso que foram colocadas questões muito importantes que dizem respeito àquilo que já se consolidou com a participação social e as vitórias que esses governos populares já registraram ao longo desses últimos 10, 12 anos mas também se registrou a carência que nós temos de um avanço muito maior de tornar mais efetiva, mais eficaz essa participação e sobretudo mais consolidada em cada um dos países. Agora, a simonitura que eu queria destacar é de fato a riqueza do encontro entre governo e sociedade e um debate branco e aberto no mundo aqui. Todos temos a ganhar a América Latina. Obrigado.